Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, será que vocês conseguem se inscrever no canal aí no botão vermelho, se inscreva-se, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiram? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui, e também peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é arrobavidote11, e o meu Twitter também que é arrobavidote11, pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? E por último, vamos tentar bater a meta de 400 mil inscritos até o fim desse mês de setembro, será que a gente consegue? Tudo depende de vocês, tá me ajudando, beleza? Então vamos pro vídeo! Que dor na minha cabeça, que bom que você acordou, minha cabeça tá doendo muito, onde eu tô? Levante-se, eu não tô conseguindo, pronto, caraca, o que aconteceu comigo? Eu me lembro correndo muito, só isso, quem que eu sou? Onde eu tô? O que que eu tô fazendo? É, eu já te explico, menino, olha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa O que é tudo isso? Onde eu tô, cara? Quem é você? Qual é o seu nome? Eu me chamo Olavo Olavo Calma Acho que o senhor tá mentindo Alguma coisa me diz que o senhor tá mentindo, seu nome não é Olavo Eu lembro de você nos jornais, nas revistas Você é o Derek Shepard Enfim Você não é o Derek? Sim, sou Ai, ok, tá, vai, continua Só não mente mais pra mim Consegue ver essas armaduras? Claro né, cara, eu não tô cego Ah, eu achei que você tava Então, é, essas armaduras foram todas que você usou para derrotar os velocistas Eu usei elas? É, você usou elas Essa aqui Calma Ah, essa aqui Eu me lembro Essa foi a que eu Aqui Ah, a que eu tinha derrotado o último cara lá Mas eu não lembro o nome, acho que Savitar Lendara era o nome dele Ah, e aí eu tava correndo Onde o senhor me achou? Eu te achei no meio da rua Você tinha machucado a cabeça Ah, entendi E essa aqui Ah, eu me lembro Eu só não me lembro muito bem dessa Você usou essas armaduras aqui Pra derrotar aqueles vilões aqui, ó Vem que vê Esses Todos esses vilões? É Caraca, cara Nem eu lembrava disso Tá, mas qual é o nome deles? Você não lembra dele? Não Savitar Ô, Savitar não Como chama? Peraí que eu também esqueci o nome deles Esse aqui eu me lembro É Zon 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 Esse é o Flash Reverso E esse Ah, eu lembro desse cara Eu derrotei ele dentro de um galpão O nome dele é Adversário, não Rival É, isso mesmo É o Rival Flash Reverso Zoom Ah, eu lembro deles Agora tudo faz sentido E quem é esse aqui? Esse aqui eu lembro Esse é o Godspeed Tá, mas por que ele tá separado das outras armaduras? Porque Esse cara aqui É o velocista totalmente mais perigoso da cidade Ele é o mais forte, o mais rápido Sim E o mais perigoso também Ninguém consegue derrotar Godspeed? Não Como assim, cara? Ninguém consegue derrotar Godspeed? Eu Eu quando tava bem O Godspeed nem era uma prioridade pra mim Ele era tão fraco que É É, mas agora você tem que ver como que ele tá Eu lutei contra velocistas lendários, cara Eu lutei contra Savitar lendário Eu derrotei o Savitar lendário E você vem me falar que Godspeed é o mais forte da cidade? Você não tem ideia, mas ele já destruiu vários velocistas Como assim? Ele acabou com milhares de velocistas do bem Você não tem ideia Milhares? É E só sobrou você Então quer dizer que eu fiquei em coma Sim Quanto tempo? Ah Uns três meses Caraca, velho Em três meses mudou tanto Em três meses Sim Surgiram milhares de velocistas Na minha época Há três meses atrás Tinha Dez velocistas do bem Olha isso Surgiu milhares de velocistas Por causa de você Por causa de mim? Sim Ah, já sei A brecha da terra lendária Eu usei ela umas duas vezes pra ir e voltar Isso deve ter causado um ponto de ignição Que trouxe todos esses velocistas Sim, isso mesmo Mas eles não tinham algum treinador Ou alguma coisa do tipo E eles foram muito fracos Ah, morreram fácil Por isso que o Goodspeed matou milhares Agora quero ver ele matar um treinado como eu Haha A minha história o senhor acho que nem conhece Treinado Já conheço sim Mas treinado agora você não está Você está Ah, você teve muito tempo em coma Então você precisa treinar Porque agora você está fraco Tá certo É verdade, o senhor tem razão Eu preciso treinar bastante Tá, mas me mostra E o resto disso aqui Ah Que é isso Aqui é pra você se alimentar E ter um bom descanso também Porque eu vou ficar aqui Não é só um hospital? Não, você vai ficar aqui mesmo Nesse lugar Ah, entendi Porque Bom, depois eu te explico Vem pra cá Tá certo Isso aqui é um quarto? É, parece um quarto Ó Vem pra cá Pra cima Ah, mas vem aqui, senhor Esse aqui é o quarto onde eu vou dormir? Ah, sim Pode trocar esses lençol preto aqui, ó Eu quero o vermelho Ou o amarelo Pra combinar comigo Tá, depois você troca Agora eu quero que você venha aqui Fazendo um favor Tá, mas manda alguém trocar Tá, eu mando sim Ah, o que mais? Aqui em cima é o quê? Aqui vai ser o seu escritório Onde você vai comandar tudo aqui Meu escritório? Meu e seu, né? Porque eu vou sentar na cadeia Você vai sentar na outra Ah Não, exatamente Bom Aqui é onde você vai receber as visitas E etc Entendi Tá bom, olha É o seguinte Uma coisa que eu tô muito curioso pra saber É se eu ainda consigo correr Você consegue Mas você precisa treinar Claro Porque você tá há muito tempo sem Claro Sem fazer o exercício Alguma coisa do tipo Nossa Tá parecendo uma base De exército Medieval Você gostou? Ah, bem bacana Deixa eu ver agora Cara Eu preciso treinar, Derek Eu preciso treinar A minha velocidade Ai Eu preciso ver se eu ainda consigo correr Isso é A coisa mais importante Atualmente Ah Consegui Parece que Menino Flash Está de volta Para uma nova jornada Ai, gostei Vamos lá Vamos ver se eu consigo aumentar Opa Está pronto para ver O velocície mais rápido da terra O mais rápido do mundo Posso correr, senhor? Vai Dois Dois Três E Ha Moleque Eu consigo correr Ainda não estou tão rápido Mas Já é um bom começo Tirando também que eu estou sem armadura E tudo mais Mas só de sentir esse vento novamente Em meu rosto E sentir toda essa adrenalina novamente dentro de mim Eu já estou muito feliz Ha Ha Vai tudo dar certo Eu tenho certeza disso As coisas agora vão mudar E eu não vou falhar Como eu falhei antes Eu vou mudar Eu vou ser um velocista maduro agora Eu vou lutar pelos principais motivos E não ficar perdendo tempo com as coisas simples Ah Cadê ele? Derek? Oi Tá Tudo bem Gostei Agora a gente pode começar a trabalhar Cara Olha Agora Eu preciso ir embora Como assim ir embora? Você não vai Você não mora aqui? Tem dois computadores ali Um pra mim Um pra você Não Tem duas camas lá embaixo Tem um Uma baita mesa de comida Tem um Um monte de coisa Pra duas pessoas Como assim você vai embora? Não Essa base agora é sua Tudo isso aqui é seu agora Você que vai comandar tudo Você que vai É Você que vai controlar toda essa base inteira Mas isso aqui ó O que? Essa segunda parte Que tá trancada É meu também? É seu Você pode construir o que você quiser aqui Da hora Bom Eu preciso ir Então significa que tudo isso agora é meu É Eu vou trabalhar sozinho Pra você se preparar pra essa nova jornada Que você Eu vou trabalhar sozinho Sozinho Caraca velho Beleza então Obrigado Derek Seja bem vindo de volta Qualquer coisa te manda um mensagem Eu te chamo pra cá Tá Tô indo Tchau Caraca velho Eu não acredito nisso Tudo isso aqui é meu Ah moleque É que agora eles vão sentir A fúria do Menino Flash E Godspeed Se prepare Porque eu Menino Flash Voltei Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri